Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e esse vídeo tá começando exatamente onde o último vídeo do canal terminou. Então se você não assistiu o último vídeo, vai lá primeiro assistir ele, depois você vem aqui assistir esse daqui. Mas o que que teremos para o vídeo de hoje, Isabela? No vídeo de hoje teremos, gente, muitas reações, eu espero que o Gabriel, né, pelo menos demonstre alguma reação porque aquele menino parece uma pedra que não tem emoção nenhuma. Mas enfim, gente, fiz tatuagens escondidas dele, ele tava viajando, ele passou 10 dias no Rio de Janeiro e eu fiquei aqui em casa com as cachorrinhas. E aí eu pensei, véi, vou fazer alguma coisa diferente, ai, vida longa, não sei o que. Fiz duas tatuagens e ele não sabe disso e vai ser a primeira vez que ele vai tá vendo essas tatuagens. Vai, tá vendo? Se tá certo? Acho que eu falei errado. Enfim, tô nervosa, tô ansiosa. Tô com saudade dele também. Enfim, gente, a primeira tatuagem que eu fiz foi essa daqui do pescoço. E a segunda tatu que eu fiz foi essa daqui no braço, que é uma medusa muito maravilhosa, muito incrível. E aí o Gabriel acabou de pousar aqui em São Paulo, pegar o Uber e tá chegando aqui em casa já, gente. Então bora lá, já posicionei uma câmera lá embaixo, vou gravar aqui também com o celular. A situação atual das cachorrinhas é essa daqui, morta, fit, enterrada. Elas nem sabem o que que tá vindo pela frente. A Lua vai pirar quando ver o papai dela, que ela tá com muita saudade, ó. Parece um ursinho de pelúcia hoje. E a Skyzinha, eu nem sei se lembra dele, porque ela é louca. Tô planejando botar uma blusa de frio, porque aí quando ele chegar eu vou tá com essa blusa, vou cumprimentar ele, não sei o que. Daí eu vou tirar a blusa, casualmente, como quem não quer nada, vou deixar gravando. Obviamente a gente vê se ele vai reparar na tatuagem. Nisso eu acho que eu vou deixar as cachorras trancadas aqui no quarto. Trancadas assim, só fechar a porta. Calma, Luiz Amel. É só fechar a porta pra elas ficarem aqui no quarto. Aí eu vou falar com ele, não sei o que. Depois eu vou abrir a porta pra elas saírem correndo e a gente pegar a reação delas também. Ai, gente, muitas expectativas nesse vídeo. Que isso, tô animada. Vou botar a blusa já que ele tá chegando. E aí eu vou descer pra esperar ele lá embaixo. Ai, que friozinho gostoso que tá em São Paulo. Gente, pelo amor de Deus, mas que trânsito é esse que ele não chega nunca? Tô aqui acompanhando no Uber, as cachorras tão até latindo lá em cima. Eu sou cardíaca, isso não se faz. Ansiedade, depressão, fobia social, gente. Não dou conta de ficar esperando, não. Fico muito ansiosa. A câmera já tá ali pronta pra gravar. Tô aqui pronta pra falar com ele. Ai, tô tendo assim. Meu Deus, por que que eu sou assim? Acho que agora vai. Meu Deus. Ih, ele chegou. Oi, mãe. Ele tranquila? Ai, mãe, que estranho. É muito estranho te ver. Beleza? Meu Deus, mozinho. O que você tá? Tô bem, mãe, e você? Ai, que estranho, mãe. É muito esquisito. Toda vez. Que estranhas. Eu tô tendo que tranquei elas pra conseguir... Nossa, tô conseguindo falar. Não, porque eu tô nervosa. Nervosa por quê? Eu tô te vendo. Eu tranquei elas pra pegar a reação delas depois. Gente, que real. Qual foi? Belezinha? Pô, deu fechadão. Foi muita besteira. Mô, gostaria de falar isso pras pessoas. Que a gente namorou a distância há muito tempo. E a gente nunca contou essa história. E aí, toda vez que eu te via, eu ficava com vergonha. Mas deve ver, cara. Eu tô sentindo isso de novo. Pô, é meio normal, pô. Sério, mano? É porque eu fiquei muito tempo sem ver gente. Eu fiquei convivendo só com o cachorro durante 10 dias. Aí parece que... Foda, virou bicho do mato. É, olha que bonito que você tá. Que bonitinho, amor. Você tá me dando no olho com a veja bonita. Eu tô meio enjoado, você viu? Sério? Eu tô meio de carinhas assim. Você tá me... Alô? Eu fui ali, velho. Você foi ali que eu fui dar água pra ele? Eu pego. Pega agora. Eu vou pegar. Você tá enjoadão. É, não tem isso. Por quê? Não sei. Vai! Eu nem tinha visto, cara. Caralho. Eu fiz. Eu nem tinha visto, mano. Não, eu tô aqui. Maneiro de te ver. E eu sentei. Você ficou bolado, cara. Gostei, gostei. Ele pega o copo de água pra mim. Eu, aham. Pega. Aí ele, agora. Aí eu, aham. Pô, maneiro, cara. Eu fiz, amor. Quando que tu fez? Sexta-feira. Era surpresa pra você. Sexta-feira, no dia que eu fui? Não, agora. Na última sexta. Ah, é? Ah, tá. Você ficou duas semanas. Cara, que doideira. Maneiro, legal. Eu fiz, vôzinho. Maneiro, doeu muito? Não, mais ou menos. Doeu. No final, doeu bastante, aham. Pode criar. Deixa eu pegar água pra você, peraí. Quero tirar o selfie pra você, né? Nesse momento. Deu contando? É. Você acha que ficou bom? Não, é cartão. Mas ficou feia, velho. Nossa, que pessoa pesa. Ficou horrível. Mas você fez outra. Eu fiz outra. Meu Deus, eu fiz tantos tatuagens, cara. Ai, meu Deus. Maneiro, maneiro. Você é muito sujo, velho. Como que eu reparava? Você tem um monte de cabelo aqui, pô. Tá cobrindo tudo. Como que eu ia ver? Selfmade. Ah, maneiro. Você acha que a Sky vai fazer? Pular a deck, né? É. Se ela lembrar de você, né? Uma cara de derrotado. Você tá derrotado. Tá acabado. Eu tô cansado. Eu não dormi muito bem essa noite. É. E eu tô meio enjoado. Não, viu? Então tá. Vou soltar elas ali. Aí você aguenta aí embaixo, tá? Tá. Vamos lá, gente. Chegou a hora de soltar as cachorrinhas. Elas estão enlouquecidas aqui na porta, ó. Vamos lá. Lua, Sky. Lua, cadê seu pai? Cadê seu pai, Lua? Seu pai? Seu pai? E aí, galera, qual foi? Papai, não. Que papai? Pega lá no fogo, meu amor. Pode destruir. Olha que tá boa. Que lixo, meu Deus do papai. A gente deixou a falta. A gente deixou a falta. É, eu vou soltar um tempo. É. Uhum. Você viu o Sky? Seu pai? Voltei, galera. Pronto, gente. Já fofocamos. Gabriel tá subindo aqui no quarto dele. Moeza, eu deixei esse espelho aqui, ó. Que é aquele espelho... Aqui. Ai, botei em mim. Aquele espelho que eu achei lá dentro do meu guarda-roupa. Cadê o meu, que fica aqui em pé? Ah, eu roubei ele. Pera, eu vou trazer de volta. Pera aí. Gente, hoje já é o dia seguinte. E pra finalizar esse vídeo, vocês devem ter visto o Gabriel chegou em minha sala de jantar e tá super diferente. E eu não mostrei nada disso pra vocês. Tcharam! Minha sala de jantar tá assim agora, gente. Eu acho que ela tá tão linda. Vou mostrar pra vocês e falar de onde são as coisas. Quem acompanha a gente desde a outra casa vai lembrar que a gente comprou essa mesa aqui pra colocar lá na varanda. Lembra que tinha uma varanda lá com uma grama? A gente montou essa mesa. Ficou maneirado. Olha isso. Tá muito lindo, tá muito lindo. Tá mais completo agora. Tá super completo, cara. Falta só as plantinhas, amor. Com certeza. Ai, olha isso. Essa casinha tá aqui. Aí eu deixei ela aqui, dessa vez na sala de jantar, porque na outra casa a gente não tinha sala de jantar. A gente tinha varanda. Então eu coloquei uma mesa lá na varanda e coloquei outra mesa aqui na sala de jantar. Esse lustre aqui, gente, era o que ficava lá no meu quarto. A gente colocou, elas ficaram pegando quase aqui embaixo, assim, ó. Aí eles deram a ideia de dar mais um nó aqui pro negócio ficar um pouquinho mais pra cima, tá vendo? E aí ficou assim, gente. Olha só. Vamos trocar também as lâmpadas de todo o lustre, não sei o que. Não vai ficar assim. Mas achei muito legal. E vai combinar com a nossa decoração boho aqui do quarto. Ele ficava com os nós. Tinha os três nós. Que o moço que instalou que fez o nó pra gente. Mas na verdade ele é compridão, desse jeito. E quando você vai colocar numa sala de jantar, o lustre tem que ficar um pouquinho mais alto. Só que a mesa, né? Então o que eu fiz? Eu desfiz os nós. Coloquei ele lá em cima no teto. Gente, foi difícil pra colocar, que vocês não têm ideia. E aí eu colei com cola quente umas plantinhas. Eu achei que ficou muito fofo. Ficou super delicadinho. Coloquei as mesmas lâmpadas. E comprei também as arandelas. Que aqui não tinha luz antes. Eu achei que ficou linda essas daqui. Não sei se dá pra ver em detalhe. Ah, dá sim, olha. Elas parecem meio mágicas, assim. Meio antigas também. Achei que ficou super fofo. E esses quadros são de uma loja que se chama Vipapier. O resto tudo é do Mercado Livre, tá? E a mesa e as cadeiras da Leroy Merlin. Então, ficou assim a minha sala de jantar. Por enquanto. Eu acho que ainda falta uma pintura nessa parede. Alguma coisa assim. Porque ele tá tudo bem coloridão. E aqui tá branco, sabe? Então, eu queria fazer tipo uma transição. Meio coloridinha até o branco aqui. Então, falta algo naquela parede ali. E pra mim falta algo também aqui. Nessa parede aqui, ó, gente. Tem a mesa aqui e tem essa parede. Tinha pensado em fazer alguma coisa ali. Tipo uma arte, alguma coisa. Colocar um espelho. Pra tirar foto, sei lá. Acho que ia ficar bonito. Enfim, tá assim, gente. Aí, vendo de outro ângulo, ó. Mesa, ali tá o sofá. Aí tem a escada. Acho que tá ficando bem bonito. Eu vou tomar um banho agora. Porque meu cabelo tá sujo. Mas tá sujo. Gente, a Skye. Ela nunca para de me seguir. Ó, ela vai voltar. Vai pôr a cabecinha pra ver se eu tô indo. Eu tô indo, tô indo. Ela sobe e me espera. Aí, ela percebe que eu vou descer. Ela vai na minha frente e me espera. Mamãe, você tá vindo mesmo? Você tá vindo mesmo? Hã? Aí, ela fica, tipo, nas portas chorando, gente. Querendo entrar o tempo todo. Olha. É meu grude. Esse é o meu grude. Eu fico com dó porque ela não tem rabo, né? A gente adotou ela sem rabo. Aí, ela mexe o cotózinho dela, assim, pra um lado e pro outro. Gente, olha ela esperando pra abrir a porta. Quer que abri a porta? Ai. No estúdio. Vai. Aí, ela espera. Eu tenho um grude, gente. Eu tenho um grude aqui. Eu comprei o shampoo e o condicionador da Boca Rosa. Olha só. Pra testar. E eu vou testar agora e falo pra vocês o que eu achei. Eles são muito lindos, olha. Olha, pela qualidade de Boca Rosa Beauty, que é a marca de maquiagem. Eu tenho vários produtos. Esperava mais da marca de cabelo. Eu achei que não rende tanto. Não gostei tanto do shampoo. Achei que, tipo, você tem que botar uma quantidade muito grande pra você realmente sentir que tá limpando alguma coisa. O condicionador achou o quê? E o cheirinho é bem levezinho, assim. Então, assim, não sei. Esperava mais. Não sei nem o que eu ia esperar, mas esperava mais, entendeu? Mas acho que vai durar pouco. Esse é o problema. Que, tipo, como eu tô com o Mega, eu gasto muito shampoo, né? E, geralmente, os shampoos rendem mais. E esse eu tenho que pôr bastante, então acho que vai durar pouco. Mas, antes de terminar esse vídeo, gente, estou usando aqui, ó, a camiseta da minha coleção, Storage Fan. Minha coleção com a loja. E se vocês arrastarem pra baixo aqui nesse vídeo, vocês vão ver embaixo do vídeo o link com vários produtinhos da coleção que vocês podem comprar, tá bom? Então é isso. Obrigada por ter assistido esse vídeo. E tchau. Até o próximo vídeo.